Eu não acho que, francamente, o Bolsonaro tenha dito ao Moro mais do que aquilo que é razoável um presidente dizer. Olha, eu estou incomodado. Esse negócio desse cara da Polícia Federal, não está examinando isso, não está examinando aquilo. Isso daí, francamente, depõe, na minha opinião, contra o Moro. Porque um camarada ser ministro de um presidente da República e devassar conversas que o presidente da República teve numa relação de confiança com ele, não é demonstração de caráter. Ele diz que há lealdades maiores, e quem julga essas lealdades? Isso é antigo, isso é funcional. Qualquer país do mundo que valorize decência, ética, veja, as coisas que eu sei do Lula em confiança, eu fui auxiliar do Lula. As coisas que eu sei do Lula em confiança, jamais vão morrer comigo. Por quê? Porque eu não posso virar um crítico do Lula e usar aquilo que eu sei em função de ele ter confiado em mim. Isso é uma questão de decência, de caráter. E o cara...